Tem que chamar a Morena e falar pra ela fazer cosplay Dessa luminária aí, velho Maneiro isso, velho Nossa, eu achei que ele ia falar chupisco Caraca, que pulinho mequetrefe, hein, moleque Meu irmão, que casa é essa, velho? É a casa do It, a coisa Clemen ensolarado Meu irmão, ela deve estar falando muito alto, né, velho? O moleque escutou lá da rua, da calçada O que tá fazendo aí? Você acha que tem qualidade pra ser explorador? Caraca, velho, essa menina dubla bem pra p***a, meu irmão E tem voz de criança mesmo Nossa, tomou um choque, velho Estamos num clube agora Tá aparecendo os batutinhas, isso? Vai, moleque, tá travado, velho A voz da Masha Quem é Masha, velho? O cara Caraca, mano, que béssima influência Me quebrei Que balão maluco, velho Levantou e foi pro lado Nossa, ele se deu um soco, velho Mano, cadê os pais dessa guria? Três da madruga, é lá na casa do moleque Você conhece ele? Charles Mance Eu não sei se o moleque é mudo ou se ela fala muito, velho É o Haluk e o GAL? Você leva a gente num balanço pimpa Supimpa? Jura de coração Bom, agora é a promessa Agora não tem volta Caraca, ameaçou o moleque, velho Você é muito caladão Gostei de você Mano, a voz dessa dubladora é muito boa, cara Ela sumiu, velho Tinha que dublar mais Eita Foi um bom investimento, hein, mano Ela obrigou ele a casar? Eu acho que sim, mano Porque ele não fala nada Esse p*** Nossa, ela tem um cabeção, né, velho Ô, aí não, hein Vixe, ela quer neném, cara Ferrou O que é isso tudo? Essa aí gosta do ato, hein Gente, não é melhor fazer o neném primeiro? Aí, ó A merda Você quer dar, você fala Aí vem a frustração, né Gente, dá pra adotar, vocês sabem, né Tem barriga de aluguel Pois é, podia adotar um gato ou um cachorro falante Sei lá Mano, todas as economias deles São moedinhas, velho E nem botam no banco pra render Ah, velho, a gente aprende a botar essa gravata, mano Parece o chicanísio É, mais ou menos, né Ele tem a cara muito quadrada, velho Parece que ele sai no Minecraft Nossa, velho Mas a vida deles foi muito triste, mano Sempre na casa ali, sem fazer nada O cara nunca abriu o bico Meu irmão, alguém tem que estudar esse balão, cara Eles devem ter macetado pra caramba, pelo menos Bom, tomara, né, velho Vixe, ela foi, hein Que merda, mano A mulher foi primeiro que ele O certo é o homem ir primeiro, velho Caraca, mas ele até que envelheceu bem, mano Tá cheio de cabelo ainda Só tá grisalho, né Cara, velhote, muda essa rotina aí, pelo amor de Deus, velho Com 85 anos na mesma Ele não teve amigo, só foi atrás de bocecha Pois é, mano O cara não tem um amigo, um parceiro, velho Um brother Caraca, será que os amigos morreram tudo, velho? Não é possível O cara tem 100 anos de idade Bom, pelo menos colocaram a voz de um velho mesmo Pra dublar, mano Aí fica maneiro Pior que na idade que ele tá Ele nem liga mais pra dinheiro, né Vai fazer mais nada, não tem tempo Daqui a pouco, gente É só esperar um pouco Não é como se ele estivesse na flor da idade, não Esse não Não De todos os mini kazé que já passaram por essa live Esse aí é o mais parecido, velho Se tivesse um óculos Que desgraçado, velho Pô, era pro nome desse velho ser Eustáquio, velho Ou Eustácio Caraca, meu irmão Nossa, o tanto de sangue Caraca, sangue no filme da Pixar, mano Eu só tinha visto isso em Procurando Nemo E olha aqui a bolinha de tênis ali na bengala do velho Agora ele tá f***do, mano Vão processar ele e vão ganhar É causa ganha isso aí Caraca, é pior que ele não tem nem a escolha, mano Vai ser obrigado a ir pro asilo Aí eu já acho sacanagem, velho Podia só tomar a casa dele, velho Nossa, mas os caras devem estar oferecendo muita grana, tá Pra demolir essa casa aí Que é literalmente o último empecilho Ele não pensou muito bem nesse plano, não, né, cara Nossa, ainda bem que começou a subir logo agora, velho Olha a bolinha da Pixar ali, mano Essa bolinha tá todo o filme da Pixar, velho Impressionante Nossa, olha o prejuízo que ele tá dando pra cidade, mano Pelo menos não pegou em nenhum fio Isso me lembra o padre do balão, velho Tomara que o final dele seja mais feliz Caraca, mano O cara virou um pirata do céu Já pensou ele meijando em geral aí de cima A Pixar nem ia ter coragem de fazer isso, hein Infelizmente Mano, é tanto balão, cara Que eu começo a cogitar que talvez isso seja possível Nossa, esse é o filme de terror mais curto do mundo, velho O cara no céu E houve batidas na porta Caraca, eu fiquei com pena do moleque, velho Ele é irritante, mas pra deixar o guri aí é f***, né Muita gente viaja de avião, mas o senhor é esperto Porque vai levar sua TV e as outras coisas Não vai pagar nada também Caraca, velho Esse moleque... Olha como é que ele tá amarrado, velho Para de manassar assim, guri Nossa Que susto Ali, com mulonimbos Esse moleque inventou essa palavra Meu irmão, que engenhoca, velho Caraca, esse véio é resistente, mano O bicho não morre fácil, não A gente tá na América do Sul Eu sei por causa do meu GPS de explorador da natureza Caraca, mano Esse bagulho é realmente muito útil A gente nunca vai se perder Ah, não, velho Joga o moleque também, vai Caraca, ele cortou esse tiquinho Ele tá caindo Perdeu a casa, mano Rapaziada, acho que é melhor soltar, hein Caraca, ainda bem que o casé é forte, mano Apesar de que o balão deixa tudo mais leve, né Então A cachoeira ali, mano Perfeito Só deixar a casa ali e pronto Depois ele se preocupa com supermercado, farmácia, essas coisas Pior que é bonitão mesmo, velho Meu irmão, o Russell é do tamanho da cabeça do... Do véio Que cachola, meu irmão Ah, tá de sacanagem, mano Quantas leis da física esse filme quebrou até agora Por incrível que pareça nenhuma ainda, velho O padre dos balões provou que é possível flutuar, né Com vários balões, então Meu irmão, tá um pouquinho longe, viu Mas vai dar certo, cara, vai dar certo Nossa, o moleque arrasta na cara, velho Caraca, o moleque é muito inteligente, velho Ele é pateta, mas inteligente Eu tenho que cavar o buraco antes ou depois? Depois, né, cara O Russell limpou com o quê, velho? Com folha, velho E aquela folha que pinica, mano Era melhor arrastar o c... na areia, velho Igual o cachorro faz Mano, ele acabou de soltar um cagão e tá comendo chocolate, velho Com essa mão de bosta Que bom É essa, mano O bicho tá cuidando como se fosse mãe do moleque Mano, precisamos falar sobre o Kevin Esse moleque tá inventando, velho Caraca, o moleque tá brincando com a esposa morta do Frederiksen, velho Aí já passou um pouco do limite já, hein Mano, o shape desse moleque é muito engraçado, velho Que que é isso? Caraca, ele fala vários idiomas, velho Que que é isso? Tá de sacanagem Mas tá parecendo o Alvin, mano Mas ele joga mó perto, cara Como se fosse muito difícil É uma casa flutuando mesmo de longe É, velho, aceita, cara Eles são sua família agora Vocês tão muito ferrados Caraca, mano Olha a cara dele, velho Já armou a barraca, já Já fiquei de barraca armada até em live, velho Mano, ele deu um tapa no sapo venenoso, cara Cadê o Kevin? Ele foi pra longe Pô, primeira coisa que esse puto pensou, mano O Kevin tá indo embora? Vai, ave miserável, cara Era o chocolate preferido dela Que barulho é esse, velho? Aí eles tendo que carregar essa casa pra lá e pra cá, mano Uma casa flutuante? É a coisa mais esquisita que eu já vi Já li que tem cachorros falantes, hein Parece que eles têm a mesma idade, mano Minha esposa e eu eram os seus grandes fãs Caraca, o Frederic tem que estar mais velho que o cara, mano Estacionar a casa aí, mano, do lado E amarra seu dirigível lá ao lado do meu Tem até um lugar pra estacionar aí mesmo, velho Caraca, o cara faz os cachorros empregados dele, velho Tinha um amigo fiel Obrigado, mestre Agora sim Agora tá maneiro Ter convidado o senhor modelista Me chamaram de fraude Me chamaram de demente O que eu previ aconteceu Uma beleza, não é? Passei a vida inteira procurando Em vez de ele tentar comer o bagulho Ele ficou só tentando desviar Perdeu tudo O cara foi de herói pra vilão em poucos segundos, velho O velho levando sua casa ao paraíso das cachoeiras Nossa, parece a história de Viva A vida é uma festa, mano Você acha que o Hector Bonilla vai ser o herói e ele é o vilão O cara é canibal? Pô, eu acho que ele comeu, velho A galera que apareceu por aí É o que deu a entender Agora não sei se ele comeu daquele jeito ou do outro O dublador do Doug é o filho do Chico Anísio O dublador do velho Tá todo em família então, né? Esse nepotismo eu vou te falar, velho Deixa, deixa o moleque Ai, mano Minha mãe, esse filme tá meio pesadinho, hein, cara Nossa, ainda bem que eles vão cair na água Senão já era, filho A casa ou o Kevin? A casa, com certeza Caraca, o moleque nem ajudou a apagar o fogo, velho O senhor entregou a Kevin Isso não é problema meu E quem diz que isso é problema meu? Gostei desse velho, mano Uma coisa que você não percebeu Esse velho matou o amigo de infância dele? Meu irmão, do que você tá falando? Fonte de imaginago Teoria gigatônica Eu não quero mais isso Você que se f***, moleque Negócio importante pra você, não era pro velho? Nossa, que muquifo, mano O f*** é que ele teve essa jornada toda Pra chegar no final e ficar, tipo, incompleto ainda Parece que falta algo, velho Era pra ele estar com ele O velho é esperto, nunca mais vai pagar imposto Pior que do jeito que o governo é capaz de querer cobrar, mano De algum jeito Se eles não tinham filhos, quem tirava as fotos? A Alexa Deixa, deixa, velhote Deixa ele Esse moleque vai acabar chegando muito perto do sol, velho Esse cara tá levando muito a sério esse lance de se desapegar do passado Ele jogou até as economias Meu Deus, ah não, velho As poltroninhas também Nossa, as poltronas eu achei sacanagem Pior que cachorro vive tão pouco Que é capaz do Doug morrer antes do velho ainda Bem feito A voz desse cachorrão aí tá braba, velho Amigo de idade Eu acho que não foi o velho que comeu os caras, não Acho que foi os cachorros, mano Que fizeram um lanche dos invasores Caraca, mano Mano, esse velhote é radical demais, mano Tem que ter um joguinho, mano Desse filme, cara Pior que o jogo é uma merda Até aquele de PS2, né Pô, de PS2 não tinha como ser muito divertido, velho Meu Deus, moleque Fica parado, velho Caraca, essa mordida aqui quebrou a perna dele, não? Credo, mano Pelo menos não tem viada de peido Meu irmão, já era o Fredericks Tem se quebrado inteiro Umas oito vezes durante o filme E o bicho tá inteiraço, cara Nossa, ah, ele ia adorar, mano Participar dessa aventura Ela era mais divertida que esse velho Pô, o cone da vergonha E essa vozinha não dá, cara Meu Deus Olha que nem tinha esquilo, velho No máximo um alvo Ele correndinho, velho Caramba, o velho tá realmente disposto A matar a criança Um cachorro Essa ave Descansada, mano Eu acho que na metade do filme Pro final Os caras esqueceram Que era no filme da Pixar, velho Tacaram o fãs Meu Deus O bicho foi pro Beleléu Nossa, ainda bem que ninguém aí Tem medo de altura, né, cara Impressionante Caraca, ele tava com essas bolas tudo Como ela reproduziu sem macho Eu acho que ela é fêmea e macho Ao mesmo tempo, velho Caraca, o Russell tá com a cara De japonesinho maconheiro, velho Essa mãe é um pouco irresponsável, hein, cara O moleque tava numa casa flutuante Quase foi morto E ela tá de boa Acabou assim, velho Tem a continuação que é muito boa Rapaz, eu acho que não tem IAP2, não, velho No cinema antes do filme De elementos Tem um curta deles Preparando pro encontro Ah, não, cara Vamos fazer o velho Eu acho que tem um encontro E a L, pô Aí já achei vacilo, mano O cara esqueceu a L Pô, superou rapidão, velho E aí A L, pô, superou rapidão E aí E aí E aí E aí E aí